O primeiro sentimento foi um arrepio. Pode ser estranho para algumas pessoas, mas quando eu vejo alguma coisa muito interessante e empolgante nas nossas pesquisas, eu tenho arrepios. Esse artigo pode abrir perspectivas em relação à toxinologia. São anfíbios extremamente interessantes e animais muito considerados exóticos. São típicos da região tropical. Quando a gente foi estudar a cabeça desses bichos, a gente descalcificou a cabeça para poder cortar a cabeça. E o meu hábil pós-doutorando percebeu que não existia simplesmente glândulas na pele superficial da cabeça. Existiam glândulas também do lado dos dentes, está entendendo? E isso foi a grande sacação. Poxa, mas que coisa interessante. Que diabos dessas glândulas aqui? Será que as glândulas da cabeça também ficam nos dentes? Aí ele fez um teste interessante. Foi usado embriões de Gimnofiona, das cobras cegas. E a gente viu o percurso do desenvolvimento embrionário dessas glândulas, dos dentes e das glândulas da pele. E nós vimos que as glândulas têm a mesma origem embriológica das glândulas das cobras. Eles têm uma mordida extremamente forte. E a mordida forte é mais para fechar a boca do que para abrir. Então ele consegue segurar presas muito grandes com esse sistema totalmente diferente de músculos que eles têm na cabeça. O que provavelmente deve ter também evoluído para conseguir segurar essas presas, para dar tempo da secreção ali da peçonha sair da glândula e entrar em contato com o machucado que foi feito pelos dentes? Isso foi a grande descoberta, porque você mostra que essas glândulas que tem dos lados dos glândulas secretam para um canalículo, em toda a boca do bicho, tanto na parte superior quanto inferior, tanto na maxila quanto na mandíbula, tem esses sulcos que essas pequenas glândulas secretam e caem nesse sulco. Quando o bicho morde, ele joga logicamente o veneno. Isso vai fazer da Cecília um animal peçonhento? É isso que é a proposta. Os anfíbios, eles são considerados venenosos porque eles não têm glândulas de ataque. Quem tem glândulas de ataque são os animais peçonhentos, as cobras, os escorpiões. Todos os outros animais peçonhentos, eles têm glândulas que têm uma ponta, um ducto que saem dentes ou acúlios, ou espinhos, como os escorpiões, que injetam esse veneno. Os anfíbios não, os anfíbios em geral, eles precisam ser mordidos para sair o veneno. Ou seja, quem aciona o veneno, que é o veneno aí, não é peçonha, quem aciona o veneno dos anfíbios são os próprios predadores. Então, qual que é a pretensão? É mostrar que pelo menos o sistema venenoso já existia há 250 milhões de anos, ou se você quiser, que é a origem dos Gimnofiona, das cobras cegas, ou se você quiser, 150 milhões de anos antes do aparecimento das serpentes. A gente fez, assim, uma caracterização inicial desse veneno. A gente consegue falar, olha, tem proteína, tem muco, tem lipídio, as classes de moléculas que tem ali. Mas aí a gente aprofundou um pouquinho mais e conseguiu mostrar que tem algumas proteínas, que são enzimas, que são capazes de degradar tecido, por exemplo, de lesar, de estourar células. Também algumas enzimas que são capazes, digamos, de abrir caminho na ferida para que as outras alcancem a corrente sanguínea. As evidências que a gente tem até então é sobre que essa peçonha, ela existe. A gente só precisa fazer um ou outro estudo a mais para mostrar realmente as moléculas, entende? Porque a gente viu as atividades. Uma dessas moléculas, por exemplo, é a presença de fosfolipase. Fosfolipase é uma proteína que é encontrada muito em veneno de cascavel. Estudar esses bichos é muito difícil, porque são animais muito diferentes e pouco acessíveis, porque eles vivem debaixo da terra com uma biologia inacessível. Porque essa ordem, Gimnofiona, tem uma caixinha de surpresa. Ela pode dar muita coisa para a gente mostrar, para a gente estudar, e dar trabalhos muito bonitos, muito interessantes.